O CIDADE NO BRASIL Este capítulo se concentra nas três tribos que ficaram ao oriente do Rio Jordão e não entraram na Terra Prometida com o resto de seus irmãos, as tribos de Rubem, Gade e metade dos descendentes de Manassés. Sua história tem um sabor agridoce, porque começa mostrando o amor e a proteção de Deus, mas termina expondo as tristes consequências da desobediência e do pecado. O texto bíblico nomeia as principais famílias de cada tribo, seus líderes e os lugares onde viveram. A descrição é inspiradora e mostra como Deus protegeu e fez as tribos prosperarem. Elas tinham grandes áreas de terra e muito gado, diz o verso 9. Mas a proteção e o amor de Deus refletem de forma mais clara em um episódio narrado no final do capítulo. As tribos de Rubem, Gade e Manassés foram atacadas pelos ragarenos, um dos povos nômades que viviam no deserto. É contado que essas tribos tinham um exército bem treinado, verso 18. No entanto, os ragarenos que os atacavam eram o dobro deles, verso 21. Apesar dessa situação de desvantagem, as tribos israelitas tiveram uma vitória esmagadora. E como isso aconteceu? O versículo 20 dá a resposta. Ali diz o seguinte, A Bíblia mostra que nosso Criador não está alheio aos problemas e dificuldades que enfrentamos. Em vez disso, procura cuidar de nós constantemente, nos proteger e ajudar. Ele está presente mesmo nas situações mais difíceis que vivemos e nos acompanha em meio às batalhas diárias que precisamos enfrentar. Sim, amigos, Deus nos ajuda a vencer nossas dificuldades, tentações e problemas. Infelizmente, a história dessas três tribos não tem um final feliz, pois o capítulo relata que transgrediram contra o Deus de seus pais, seguindo os deuses dos povos da terra, verso 25. Em vez de mostrar gratidão pela proteção divina que receberam, se distanciaram de Deus para adorar ídolos pagãos. Infelizmente, a próxima vez que foram atacados por uma nação estrangeira, não foram mais protegidos pelo Senhor, mas foram derrotados e levados como cativos, verso 26. Será que Deus não queria protegê-los? Claro que Deus queria protegê-los, mas eram as tribos que não queriam que Deus fizesse parte de suas vidas. Ao se afastarem de Deus, eles também se afastaram de seu cuidado e de sua proteção. Não se esqueça de que Deus o ama e quer acompanhá-lo e protegê-lo em suas lutas diárias. Afastar-se de Deus só trará derrotas, Mas se você for fiel a Cristo, terá vitória aqui na terra e um dia, a vida eterna, a grande vitória concedida pelo nosso Pai Celestial. Que você desfrute hoje das bênçãos e do cuidado do nosso Deus. Saudita pelo nosso Pai Celestial. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.